Se a gente não tiver muito soja, aí eu marco uma screenzinha pra gente aí. Urubu do Pix não faz mal com massagem erótica na orelha do pé, não use a sílaba macarronada no Ita... Cara, se existe um cara doente nesse jogo, o nome dele é federal, cara. Sério, esse moleque não... Não, não tem como explicar isso aqui. Não dá. É só pausar ali. Mais um do pai. Se é o Zap? Vamos ver. Tocou dois. Eu tenho que arrumar minha 4x, inclusive, mano. O que é isso, velho? KS? Ah, para, velho. O que eu falei do último do Federa? Que ele tá meio showman? Ele tá diferente, pô. O Federal, ele tá mais ousado do que antes, parece. Antes era mais classudo. Hoje ele tá mais Ronaldinho, tá ligado? Dripa pra cá, dripa pra lá, né? Não é coisa numa aula quente, cara? Uma, quando藤, euavo, eles vão. Essa pass phone. Aí, galera. Que é isso? xicão! Tchau. Parece que era uma pessoa e ela겠�ão inclusive. Até 쓰ou esse negócio? Mas tem mais qualidade. X carteira vai ter mostratado. É bom! e nós o cara o caralho e isso cara cara isso aqui não foi no pé não foi dentro dele cara e quem que é a fina caralho e aí e aí e aí e aí e aí é só 6x dele aí não tá normal não pô que isso meu deus e não foi três e era luz pela roupinha ali eu vi mesmo que era o Ayala véi o que é isso cara e é isso federal a coisa linda hein